Música Halloween Bloxy Come Um mês inteiro de brincadeiras para vocês Serão 10 unis do mal 10 bat wings E 1 bat dragon no dia de Halloween Para vocês Brincadeiras em todos os vídeos aqui no canal Assista os vídeos para participar Toda semana os 4 mais ativos do vídeo do canal Ganharão os seus prêmios na live de sábado Se você quer participar, se inscreva no canal E assista aos vídeos Se liga que é a notícia Oi, oi Bloxy, eu sou a Bloxy Come Bloxy mais um integrado para vocês E o integrado de hoje é super bonito A gente vai pegar essa asa, gente Olha que linda Eu adorei, e vocês? Bom, o jogo de hoje é o FIFA World O link do jogo está na descrição do vídeo Caso vocês também queiram pegar Então quando você vem aqui, free item Você clicar em interagir Vai aparecer que tem o IGC Quando você pegar Pode demorar até 1 hora Para aparecer no seu inventário do Roblox Você tem que achar essas letras pelo mapa Então eu vou mostrar para vocês onde que elas estão Bom, a primeira letra já está logo perto aqui do spawn A gente já spawna E tem uma aqui na arquibancada Então eu vou subir por aqui Daí a gente pega essa letra E a gente já vai Essa aqui é o I, gente É o I de FIFA World Você tem que achar bastante letra Então agora A gente vem para a ponte Essa aqui é a primeira A segunda está aqui na ponte Que é o F É a primeira letra da frase Essa frase aqui que você tem que achar Então a gente vai pegar aqui o F Peguei Daí a próxima A gente vai reto ainda O mapa é bem bonito E é bem grande, gente A próxima letra é o R E já tem logo outra aqui perto Então a gente pega aqui Essa aqui Vou pegar É o R Deixa eu subir aqui em cima Ok Peguei a terceira letra Daí a próxima letra é para cá Que é o O Ela está logo ali Que é de World Então vou pegar Eita, meu Deus Tá, peguei Agora eu vou subir por aqui Essa aqui foi a quarta letra, né Então a gente vai vir para cá Gente, o mapa é bem grande Então às vezes você pode até demorar para achar, viu Pode na verdade vir para onde você quiser Mas é porque a próxima letra Na verdade é para cá mesmo Quando você desce de onde você pegou ali Daí você desce E você vai reto Porque a próxima é um pouco mais longe Ela não está muito perto Mas dá para ver de longe, ó Tá vendo que tem um vermelhinho ali atrás? Ali, ó Tá vendo? Atrás das árvores Nossa, tá bem escondido, hein Tá bem escondido É o W de World Vou pegar o W, ó Ah, aqui aparecem as letras que eu já achei Falta F, A, W, L, D Agora vai faltar F, A, L, D, né Porque eu achei o W Agora aqui já tem outra, ó Tá vendo? Aqui já tem outra que é o F, eu acho, né É, aqui é o F É a sexta letra Peguei aqui o F Agora a gente tem que achar o A, L, D, né O A, L, D Então a gente vai vir para cá Gente, eu subi aqui em cima Que você sobe ali por trás Mas é só para ver onde que estava mesmo E então, caso você queira ir por baixo De onde você veio Você vai voltar para o início do mapa Que é onde a gente veio Mas você não vai entrar Você vai dar a volta E você vai por trás dele Aqui atrás tem um laguinho, ó Eu vou pular aqui para mostrar para vocês E aqui a gente tem a letra D De World Então peguei aqui a letra D E eu já vou dar a volta por aqui, ó Eu vou dar a volta por aqui E a gente vai para... Porque faltam mais duas letras, né? Então, bora lá A gente vai para a oitava letra Bom, então saindo de onde a gente estava Que é tipo, meio que a gente deu a volta ali A gente veio ali de trás da cachoeirinha Você vai vir, gente Você vai entrar, né? No football E você vai sair por essa porta Que está diferente da praia Daí vai ter essa casinha aqui, né? Dentro dessa casinha A gente vai ter a letra A Então agora só falta uma letra A gente já pegou oito letras Agora são nove no caso, né? Agora a gente vai pegar a nona letra Let's bora Bom, gente Agora a gente vai para a última letra Mas antes não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Para perder nenhum vídeo aqui do canal Porque são de dois a três vezes por dia É de pressão garantida todos os dias Bom, basicamente o que você tem que fazer É ir naquele hobby Ou se você estiver muito longe Você clica em menu Você vai em mapa do mundo E você clica nesse icon aqui Que é o xzinho Daí você vai ser transportado para o hobby Então o que a gente tem que fazer É passar esse hobby, né? Ele não é tão complicado Porque não tem, tipo, muita coisa, assim De laser, vamos dizer, né? Basicamente você tem que ir sendo Você vai subir nesse negócio Você vai sendo teleportado Agora aqui você tem que passar por cima das nuvens Então bora lá A gente vem por aqui Agora a gente espera subir Aqui É bem, é bem, tipo, facinho assim, gente Não tem muito nada assim Porque ela se mexe Mas é pouquinho Não tem muita chance de você cair É só ir com calma, né? Porque não tem tempo Então a gente pula aqui Pula aqui Aqui Eu achei a asa bem bonita E eu quero pegar Agora a gente vem em cima do balão Pula nessa outra nuvem Gente, se voltar Tem que voltar tudo de novo Então tem que tomar bastante cuidado Então Então chegando aqui, ó Você vai vir aqui Você vai pular no balão Gente, esse aqui A parte do balão É um pouco mais complicado Você tem que pular bem certinho Meu Deus do céu, pera Ah, não Gente, quando você cai Essa parte Essa parte aqui É a que eu mais caio Você tem que passar tudo de novo Então eu vou passar a parte do balão E eu já volto Gente, na verdade Ao invés de você subir aqui Você tem que subir em cima Então não importa se você Subir embaixo Porque eu acho que embaixo Nem tem como, né? Então agora você sobe em cima do balão Você pula pra essa nuvem A gente tá chegando Agora pula pra mais nuvem É basicamente um parkour de nuvem, né? Agora você vai ser levado pra cá E aqui tem a última letra Gente, peguei E aqui a gente ganhou aqui Três emblemas já Já apareceu aqui O GC pode até levar uma hora pra aparecer E essa aqui é a asa que a gente conseguiu Eu adorei E vocês? Bom, então foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E foi isso Beijo Tchau, gente Beijinhos, Akami Eu te vejo no próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Obrigado.